E aí seus pais do clube, como vocês estão? Tranquilão, estamos em 2016, futuro chegando Estou aí com uma música nova pra vocês Estivamos assimilados, hein? Roda a vinheta Enganei vocês, não tem vinheta não É assim Um dia a gente come, um dia a gente já comia A vida, né? Enfim, a música é assim Sonar pisada Sonar pisada Sonar pisada Sonar pisada Bora? Sonar pisada Sonar pisada Sonar pisada Sonar pisada Mulher que veio, chegou das amostes Feio, mas rimando um forte Feio, mas rouca se amarrar Quando a gente vai preparar o almoço Com o nosso moleque muito doido Esse tempo só tem jantar Sonar pisada 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 Espero que tenham gostado, hein? Tchoo tchoo!